Fala, galera! Aqui é o Marcos Alvarenga, professor de Biologia do ProENEM. No vídeo de hoje falaremos sobre os principais impactos ambientais causados pela poluição. Mas antes preciso dar um recado importante para você. Lá no nosso site tem diversas aulas, exercícios, simulado, redação corrigida, está esperando o quê? Se você não é aluno, nosso pró-aluno, aproveita e corre lá, a melhor preparação pro ENEM se encontra aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos falar diretamente dos principais assuntos do nosso vídeo. Vamos falar sobre efeito estufa, fontes de emissão, principais gases, consequências. Quais são as principais fontes de emissão para o efeito estufa? Professor, primeiro tenho que saber quais são os gases. Os 2 principais gases causadores do efeito estufa são o gás carbônico e o metano. O gás carbônico vem da onde? Industrialização, automóveis, queimadas, e além disso, quando você desmata, você retira do meio ambiente o principal agente de sequestro do carbono, que são as plantas. Tranquilo? E quando falamos de metano? O metano é proveniente principalmente da pecuária. Aquele gado que solta flatos libera esses gados para a atmosfera. Eu tenho intensificação do gás carbônico e eu tenho intensificação do metano. Esse gás faz com que as camadas fique mais espessa e com isso retenha mais calor. Mas qual o problema, professor? Todo. Porque se eu tenho mais calor, eu aumento a temperatura média do planeta, o aquecimento global, que acarreta o demedimento das geleiras, e aumento do nível do mar. Tranquilo? Um outro bizu importantíssimo é quando falamos de chuva ácida, eutrofização. Quando falamos e falamos, professor, chuva ácida e eutrofização, o que é mais importante para os dois? A chuva ácida é causada pela emissão de dois gases principais, o óxido de enxofre e o óxido nitroso. Esses gases, quando vão para a atmosfera e reagem com a molécula de água, vão formar o ácido nitroso, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Mas qual é o problema disso? Quando falamos de ácido, lembra? Se a chuva ficará ácida, essa chuva ao tocar no solo, gerará graves problemas. Vou citar alguns para vocês, acidificação de lagos e lagoas, ou seja, uma mudança do pH, o que acarreta? Morte dos animais. Eu vou ter mudança do pH do solo, que para a agricultura é péssimo, eu vou ter destruição de monumentos, destruição de plantações, então o impacto da chuva ácida é muito negativo. Mas vale lembrar que a nossa chuva é naturalmente ácida, porque o gás carbônico, quando reage com a água, já forma um ácido carbônico, porém um ácido fraco, em torno de 6,6 o pH. Já os outros que falei para vocês, é abaixo de 4,5, e aí se torna agressivo. Outro problema que encontramos é a eutrofização, que é causada pelo excesso de matéria orgânica na água. Quando você olha para a lagoa, você não vê nada, você vê algas microscópicas, por isso você não enxerga. Só que quando você tem excesso de matéria orgânica na água, essas algas, muito alimento, se proliferam, formam um tapetão verde na superfície, bloqueando a passagem de ar, e aí você terá uma série de etapas do processo de eutrofização. Qual é, professor? Dá a dica? Claro, a primeira, eu tenho excesso de matéria orgânica na água. Qual é a segunda? Proliferação exagerada das algas, que consequentemente vai bloquear a passagem de luz. Os seres fotossintetizantes não vão receber a luz, vão deixar de fazer fotossíntese e liberar oxigênio na água. Esses vão morrer, e tudo que morre tem que sofrer decomposição. Num primeiro momento, a decomposição vai ser aeróbia, porque eu tenho muito oxigênio. Então eu decompor aqueles vegetais utilizando oxigênio, o que vai acarretar uma queda de oxigênio na água. E qual é o problema, professor? Os animais que dependem desse oxigênio, por sua vez, também morrerão. E se morre alguma coisa, tem que sofrer decomposição. Só que agora, uma decomposição anaeróbia, porque já houve um esgotamento de oxigênio. Beleza? E aí você terá liberação do gás sulfídrico, aquele cheiro ruim. Então, galera, essa é a dica que tínhamos que dar para vocês. Espero que tenham curtido. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E corre lá no nosso site, não deixe de conferir o que o Proneira é para você. Beleza? Tamo junto!